Olá pessoal, eu sou a Aninha e este é o canal Cores da Joaninha, sejam bem-vindos. Tô muito feliz que eu já estou com o lançamento da Johanna em mãos. Desde quando eu vi o primeiro vídeo onde ela mostrou este livro, eu me apaixonei. É provável que este se torne o meu livro preferido desta ilustradora. A temática tem tudo que eu gosto de colorir, tem bastante imagens menores, imagens mais clean. Na minha opinião, ele está perfeito. Por enquanto, ainda não há uma versão nacional desta obra, apenas a importada. Eu comprei a edição publicada pela Penguin Books, mas já vi que tem outras editoras que também publicaram. Neste livro, a Johanna apresenta vários reinos encantados, com ilhas flutuantes e castelos nas copas das árvores. Aqui também será possível encontrar algumas imagens que a ilustradora já disponibilizou no passado em um livro digital gratuito. Eu deixei até aqui marcadinho para compartilhar com vocês. Então, esta página dupla aqui foi uma página que ela disponibilizou no seu livro digital, alguns meses atrás, de forma gratuita. Então, a gente tem a presença destas imagens. Não estão todas, mas tem algumas aqui. Como esta imagem aqui também é deste livro digital. Esta aqui dos cogumelos, que eu acho uma graça. Tem esta casinha em formato de cogumelo maior e tem os cogumelos menores. Essa imagem aqui de quatro pássaros, também foi disponibilizada no livro digital. Esta aqui também foi disponibilizada no livro digital. Eu acredito que sejam somente estas. Tem algumas outras que são parecidas. Me parece, assim, que foram inspiradas. Como esta imagem aqui. Ela tem vários elementos que já apareceram no livro digital. E aí, agora, a gente tem uma composição um pouco diferente. Mas aqui me parece que a Johanna buscou lá aquela inspiração para construir esta página. Mas, apesar de a gente ter algumas imagens iguais ao livro digital e outras inspiradas, o número de imagens inéditas é infinitamente maior. O livro está recheado de novidades. E a cada vez que eu olho este livro, eu me apaixono mais. Ele realmente conquistou meu coração. Quem gosta de produzir fundos para as imagens, também vai amar este livro. Porque ele apresenta muitas imagens com fundo liso. Então, para quem gosta, é um prato cheio. O livro tem um tamanho aproximado de 25 por 25 centímetros. Tem orelhas e capa com papel flexível com aplicação de foil roxo. A parte interna da capa e da contracapa são estampadas. E o papel, ele aceita lápis de cor tranquilamente. Ao abrir o livro, tem a folha de apresentação, folha de identificação, a introdução, onde ela fala sobre os reinos encantados que estão nessa edição. E ela diz que esse livro não é apenas um livro de colorir, e sim um portal para uma grande aventura. E que o livro é quem escolhe a pessoa. Ela brinca que livros como este são mágicos e estavam guardados na sociedade secreta de coloristas curiosos. Mas que nos últimos meses, as cópias foram liberadas para procurar novos curiosos. Além da introdução, ela escreve um pequeno guia com dicas para colorir. Ela indica a folha de testes ao final do livro para ser usada antes de utilizar algum outro material que não seja o lápis de cor. Ter uma folha de teste nos livros para colorir é sempre uma excelente opção, porque aí a gente não corre risco de ser surpreendido a utilizar um material direto na imagem e ter aí uma surpresa desagradável. Por isso que é bom sempre fazer o teste antes. As folhas são lisas, em tom levemente amarelado e com uma gramatura entre 150 e 180 gramas. Gente, eu nunca consigo dizer para vocês a gramatura específica, porque infelizmente a maioria dos livros não traz esta informação. E isso para mim é uma grande falha quando a gente fala em um livro para colorir, em um livro que é interativo. Para mim essa informação tinha que estar clara em todos os livros, mas infelizmente é muito difícil a gente encontrar algum livro que traga essa informação. Para quem acompanha o canal sabe que eu também faço encadernação, então eu tenho um pequeno conhecimento aí de gramatura de folhas. Então baseado na minha experiência, eu digo que essa gramatura aqui está variando entre 150 e 180. Mas infelizmente eu não tenho como precisar para vocês. Agora eu vou levar vocês a passearem comigo em cada uma destas páginas. Música 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 Passeio finalizado. Me contem aqui nos comentários o que acharam e se vocês fazem parte do time de apaixonados por este lançamento. O livro já está sendo vendido em pré-venda na Amazon Brasil e quem adquirir garante menor preço e só é cobrado quando o livro é enviado para você. Eu deixo o link na descrição. Seguimos conversando e nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos para todos. Música